Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Melissa, da disciplina de língua portuguesa e já iniciarei hoje perguntando se vocês sabem a importância de adequar a nossa fala ao nível de formalidade da situação comunicativa. Vocês sabem a importância disso? Vocês acham que é importante adequar a nossa fala? Pois bem, o nosso discurso muda conforme a pessoa que estamos conversando. Por exemplo, o jeito que eu falo com os meus amigos não é o mesmo jeito que eu falo com os meus pais, com os meus professores, etc. Então, às vezes, a gente acaba falando coisas do tipo, eu tenho dois cadernos azul. E isso na fala não é errado, dependendo do contexto e com quem eu estou falando. Lembre-se que a fala se difere da escrita. E nesse vídeo de hoje, para entendermos um pouco mais sobre o conceito, a utilização e a flexão do adjetivo na escrita, eu vou falar alguns exemplos para vocês refrescarem a memória. Então, vejam bem. O João é alegre. O assunto é interessante. A tirinha é um texto envolvente. Armandinho é esperto. Todas essas frases têm algo em comum. E para entendermos melhor o que elas têm em comum, vamos reler um pedaço da tirinha. Armandinho e a raiva. A raiva é uma doença muito perigosa. Vejam só. O personagem utiliza as palavras doença muito perigosa para fazer referência à palavra raiva. Então, relendo o quadro, podemos observar que o vocábulo perigosa refere-se ao termo doença. Desse modo, a função da palavra perigosa na fala de Armandinho é atribuir qualidades, características ao substantivo doença. Então, observando a definição, qualquer nome ou substantivo, pois o substantivo é um nome, nome de alguém, nome de algo, pode receber uma característica, um adjetivo, para ser bem mais especificado ou descrito. A palavra que atribui características aos nomes pertence à classe gramatical adjetivo. O adjetivo revela a qualidade, estado, moro de ser ou aspecto do substantivo. Nos trechos a seguir, retirados do artigo de opinião, não ao ódio, derruta e lima, nós vamos sublinhar os adjetivos e, em seguida, apontar qual substantivo cada adjetivo está caracterizando. E, pessoal, ao final do vídeo, eu vou deixar o link de onde esse texto foi retirado, ok? Vamos fazer a leitura do texto. Não ao ódio na rede. O que vemos hoje nas redes sociais é um retrocesso civilizacional, um retrocesso nas conquistas ao nível dos direitos sociais e humanos. As redes sociais transformaram-se, em poucos anos, nas ferramentas do civismo do século XXI. Deram voz às pessoas que, num grande número de casos, apoiadas no anonimato e na proteção que lhe oferece a máquina, se apoderam de um excesso de liberdade. As redes sociais transformaram-se em ambientes humanos, virtuais, tristes e agressivos, despudorados, desrespeitadores dos direitos do outro, ambientes em que meras opiniões contrárias transformam o outro em opositor ou até inimigo. Aos poucos, observa-se o fortalecimento do ódio nas redes sociais, que se manifesta na intolerância perante a opinião contrária à do grupo virtual dominante. Autênticos campos de batalha polarizados pelo debate à distância, pelos comentários agressivos e violentos, pelos juízos de valor, pelos julgamentos imediatos das correntes de opinião dominantes, são alimentados de forma até quase sádica e doentia. A blogosfera transforma-se gradualmente, em cada dia, em campos de guerra, de um lado e outro, índios e calbóis, perseguidores e perseguidos, maus e bons, perversos e moralistas. São as emoções que alimentam as redes, logo, os conteúdos que despertam emoções fortes, como raiva e ódio, são compartilhados mais facilmente, pois o nosso sistema nervoso é ativado por estímulos emocionais. E o fenômeno da violência nas redes sociais aumenta a cada dia que passa, o que nos permite concluir que outro fenômeno cresce de forma paralela, o prazer ao ódio e o prazer em senti-lo e disseminá-lo. Do ponto de vista sociológico, este fenômeno é, para além de chocante, perigosíssimo, tendo em conta que existem muitos que amam amar e muitos que amam odiar. Sentir o ódio alimenta e autoriza as pessoas a expulsá-lo através da violência, e isso, para muitos, é prazeroso. Incitar ao ódio torna o odioso como um líder e no controle de seguidores que compactuam do mesmo ódio. Vivemos tempos de odiolatria. É absolutamente imprescindível que todos entendamos e façamos entender aos nossos filhos e filhas, amigos e amigas, colegas de trabalho, familiares, que no ambiente virtual devem prevalecer as regras da vida real, a empatia, a boa educação, o respeito pela opinião do outro, pelo outro e pela sua condição singular, deve ocupar todo o espaço das redes sociais, eliminando convívios virtuais, tóxicos, violentos, ofensivos, nocivos e severos, os quais atualmente se encontram naturalmente aceitas. Não nos devemos esquecer que o ódio é também uma raiz profunda da humanidade. Sempre existiu comportamentos como linchamentos públicos, violências verbais, agressões físicas, invasões de privacidade, intolerância ao diferente, e outros fenômenos repressivos e opressivos foram sendo eliminados das culturas e sociedades democráticas através de grandes e duríssimas lutas ideológicas com sangue, suor e lágrimas. O que vemos hoje nas redes sociais é um retrocesso civilizacional, um retrocesso nas conquistas ao nível dos direitos sociais e humanos. É preciso inverter, é urgente decidirmos para onde queremos ir. É preciso saber e aprender a utilizar as redes sociais como um motor civilizacional de informação, convívio e prazer. Nunca o contrário. Pessoal, lembrando que esse artigo de opinião está disponível no livro didático, na página 34 e também no PDF da atividade que vou deixar para vocês. Primeiro trecho do artigo de opinião. As redes sociais transformaram-se em ambientes humanos virtuais tristes e agressivos, despudorados, desrespeitadores dos direitos do outro. Vejam só, podemos iniciar sublinhando sociais, pois o tipo de redes que estamos falando, redes sociais. Na sequência, temos o que? Humanos, virtuais, tristes, agressivos, despudorados, desrespeitadores. Todas essas palavras estão caracterizando, qualificando o substantivo ambientes, porque estamos falando do que? Ambientes humanos, ambientes virtuais, ambientes tristes, ambientes agressivos, ambientes despudorados, ambientes desrespeitadores. Segundo trecho. Já no começo, podemos sublinhar autênticos, pois que tipo de campo de batalha? Campos autênticos. No final, agressivos e violentos. Esses dois adjetivos estão caracterizando, qualificando comentários, pois eu não estou falando de comentários de qualquer comentário, eu estou falando de comentários que são agressivos e violentos, por isso que sublinhamos esses dois adjetivos. Para finalizar, do ponto de vista sociológico, este fenômeno é, para além de chocante, perigosíssimo. Podemos iniciar sublinhando sociológico, pois de que tipo de ponto de vista estamos falando? Do ponto de vista sociológico. Como é o fenômeno que a frase está abordando? A frase está abordando um fenômeno que é chocante, um fenômeno que é perigosíssimo. Então, ambas as palavras estão caracterizando o substantivo fenômeno, por isso que sublinhamos elas. Na língua portuguesa, é muito importante lembrarmos que os adjetivos concordam em gênero e número, com o substantivo que estão caracterizando. Um exemplo de concordância com o gênero seria Minha casa é amarela. Como casa é um substantivo feminino, o adjetivo, obrigatoriamente, deve concordar. Logo, utilizamos amarela e não amarelo. Então, se eu disser meu copo é amarelo, o adjetivo amarelo está concordando com o substantivo copo. Então, desse modo, o gênero refere-se ao masculino ou ao feminino. Em relação ao número, estamos falando de plural e singular. Então, por exemplo, Percebam que o adjetivo preto concorda com o substantivo carro. Se carro está no singular, o adjetivo preto também está no singular. Se falamos carros no plural, o adjetivo fica na mesma forma, no plural, pretos. O que eu falei para vocês sobre número e gênero chama-se flexão do adjetivo, ok? Então, para vocês entenderem melhor, vamos para alguns exemplos. Identifique e classifique as flexões dos adjetivos em gênero e número dos seguintes termos. A. Opinião contrária. B. Linchamentos públicos. C. Agressões físicas. E D. Sistema nervoso. Vamos lá. Opinião contrária. Feminino, porque eu estou falando contrária e não contrário. Singular é um número, porque contrária, singular. Contrárias, plural. Linchamentos públicos. Masculino, públicos e não públicas. Número, plural. Públicos, plural. Público, singular. Agressões físicas. Feminino, físicas e não físicos. Número, plural, físicas. Singular seria física. E o último. Sistema nervoso. Nervoso, masculino. Se fosse nervosa, falaríamos que era feminino. Nervoso, singular. Pois, nervosos ou nervosos, plural. Então, continuando. No período a seguir, vamos observar juntos os adjetivos destacados. A empatia, a boa educação, o respeito pela opinião do outro, pelo outro e pela sua condição singular, deve ocupar, deve ocupar todo o espaço das redes sociais, eliminando convívios virtuais tóxicos, violentos, ofensivos e severos, os quais atualmente se encontram naturalmente aceitas. Agora, vamos inserir esses adjetivos que estão em destaque em uma tabela para completarmos com a aflexão do gênero oposto. Bom, masculino, boa, no gênero feminino. Então, singular, sociais e virtuais são a mesma forma, possuem a mesma forma, tanto no masculino quanto no feminino. No masculino, a palavra tóxicos fica com o, e no feminino, tóxicas com a, como muitos casos. Violentos, masculino, violentas, feminino. Ofensivos, masculino, ofensivas, feminino. E para finalizar, severos no masculino e severas no feminino. Então, muitas vezes, nós só fazemos a troca entre a letra O e a letra A. Alguns adjetivos variam em número, mas não modificam sua forma no que se refere ao gênero, ao passar do masculino para o feminino. Então, com base na tabela que preenchemos anteriormente, vamos classificar os adjetivos em uniformes e biformes. Os adjetivos uniformes, eles são iguais tanto no feminino quanto no masculino. Enquanto que os adjetivos biformes, eles são diferentes no feminino e no masculino. Vamos lá, pessoal. Vou falar esses adjetivos em algumas frases para que o contexto nos ajude a definir se é biforme ou uniforme. Essa caneta é boa, mas o lápis não é bom. Biforme. Ele prefere ficar online nas redes sociais do que fazer a leitura que a professora solicitou sobre os estudos sociais. Uniforme. Eu não tenho muitas amigas virtuais, mas meu primo tem vários amigos virtuais. Uniforme. Venenos são tóxicos. Assisti a uma reportagem sobre pessoas tóxicas. Biforme. Não gosto de filmes violentos e nem de pessoas violentas. Biforme. Verdades não são ofensivas, porém xingamentos são bem ofensivos. Biforme. Ele cometeu muitos atos severos. Medidas severas às vezes são necessárias. Biforme. Agora que já estudamos sobre o que é um adjetivo, quem ou o que ele caracteriza e como é a sua flexão, você poderá realizar a atividade em PDF que preparei me baseando no exercício 21 da página 39 do livro didático. Caso você tenha alguma dúvida no momento do exercício, reveja alguns trechos deste vídeo, certo? Então bom estudo e já já eu volto para fazer a correção do PDF. Até logo! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí